Vou mandar uma pra Bahia Meu avô, meu filhão não faz besteira Chegado lá no Rio de Janeiro Na roda de capoeira não marca meu beiradão Jangada vem pra Rio de Janeiro Trabalhar a terra de muita gente Eu vim porque eu sou jagadeiro E também sou capoeira e também sou pra ninguém Esta música é uma homenagem Ao mestre acordeão e ao mestre boa gente Mestre de valor Seus nomes estão gravados na história da capoeira Salve o mestre acordeão Salve o mestre boa gente Salve todos os capoeiristas Você diz que ama a Deus Você diz que ama a Deus Você diz que ama a Deus